Mers, agora vamos passar da montanha para a praia. É verdade que tu deixaste de ir à praia? Praticamente, sim. Não me sinto muito confortável hoje em dia. Mas porquê? Por causa das câmaras? Sim, por causa dos telemóveis. É uma praia? Na verdade, gosto de estar à vontade também com os meus amigos. Tenho os meus amigos comuns, como toda a gente, e não fazem parte deste país. Não estão para ser fotografados, não é? Muitas vezes protegem. Eles não podem ser fotografados e não conseguem entrar a um balanço, não ganha a tua pressão. Então, não é complicado. Nós queremos estar à vontade e não é fácil. Não é porque as pessoas venham a falar com nós. Pelo contrário. É um dos contras da popularidade. É. Tornar-se muito popular. É, mas pronto. Tentamos conciliar outra forma e performar um bocadinho também. Então estás contente com o feixe de 24 horas? Bastante. Sim. É um carnaval acabado. Que carnaval acabado. Tu já conheces... Para quem leu as últimas notícias, está a perceber o que eu estou a dizer. Pois, para quem leu as últimas notícias de 24 horas. Hoje na operação da indústria, principalmente. O que é que elas diziam a ti? Não vale a pena. Estás a reforçar, não é? Bem, teria que realmente falar muito. Grande amigo. Vamos fazer um programa inteiro, dois, três. Isso remete-nos logo para esses teus projetos novos. O Indústria e no Porto, que deu o quê? É uma discoteca? É um clube. É um clube. É uma discoteca. Tens que ir lá que é para te ajudar a tua opinião. Eu vou lá. Não se vale a sair lá. Já te disse que precisamos gravar um sketch lá na próxima semana. Com todo gosto. A iniciativa para o Checo vai ao Porto, pessoal. Vai ao Porto. E bom norte. E bom norte. E bom norte.